Essa realidade, isso não faz nem tanto tempo assim, nós estamos falando de 30 anos só atrás. Não é tanto tempo assim e nós hoje vivemos uma realidade completamente diferente que nos leva a determinadas constatações e previsões, que é sobre elas que nós vamos falar aqui, que são surpreendentes. E para a gente entender um pouco mais sobre isso, eu vou começar associando um pouco dessa palestra. Por favor. Esse áudio era da abertura de um seriado que passava nos anos 70, chamado O Homem de 6 Milhões de Dólares aqui no Brasil, é o Six Million Dollar Man, e o ator principal era o Lee Majors, que fazia o papel de Steve Austin, que era um coronel da aeronáutica que sofre um acidente, e depois desse acidente ele tem que ser reconstruído, com partes mecânicas, partes robóticas, isso lá nos anos 70. Você pode achar assim, ah, mas isso era um filme B, um seriado pouco conhecido, não. O Lee Majors, ele era casado com a Farrah Fawcett, a pantera loira das panteras. Para vocês terem uma ideia, para quem não é dessa época, seria mais ou menos, eles são equivalentes a hoje, Angelina Jolie e Brad Pitt. E O Homem de 6 Milhões de Dólares passava no horário nobre da Rede Globo, depois da novela das oito, não era no horário da malhação, não. Às nove horas da noite passava um seriado sobre um ciborgue. Bom, naquele momento a gente, eu adorava, não perdi um episódio, naquele momento a gente achava que aquilo era exclusivamente ficção científica. Não só eu, como todas as pessoas, inclusive o roteirista da série, as pessoas que assistiam, que produziam, a gente olhava aquilo como uma invasão de ETs mesmo, algo assim que fosse inatingível. E ao longo do tempo, lógico que são 40, são algumas décadas, 40 anos, 30 anos, a situação mudou, mudou bastante. E hoje, isso é uma matéria que saiu numa revista inglesa e foi reproduzida na web, e fizeram uma avaliação, quanto custaria hoje o homem de 6 Milhões de Dólares. Porque quando aquele coronel foi reconstruído, colocaram algumas partes biônicas nele, algumas partes como braço, pernas mecânicas, olhos que enxergavam mais longe, ouvido que ouvia mais distante, captava o som com maior sensibilidade. Então, vários daqueles implantes que foram colocados para recuperar o Steve Austin, vários daquelas tecnologias, elas eram pensadas, mas elas não existiam na prática, não era possível se comprar essas coisas. Eram algumas pesquisas de laboratório, algumas muito distantes de acontecerem, e essas pesquisas acabaram se transformando hoje em produtos, inovações que chegaram ao mercado, e que é possível você adquirir determinadas, lógico que nem tudo, afinal de contas, estamos falando de uma obra de ficção, e a obra de ficção tem que ser ousada, tem que falar de coisas que, como dizem, tem que exagerar um pouquinho, até para prender a atenção das pessoas. Mas, hoje seria possível construir um homem de 6 Milhões de Dólares por uma pechincha, 150 mil libras, seria o custo das próteses que existem no mercado hoje, para você colocar um homem andando novamente, utilizando os membros superiores, com mãos que se movimentam, com a visão perfeita, mas com alguns tipos de implantes oculares, alguns tipos de implantes de ouvido, de audição. Então, naquele momento, a gente estava vendo a ficção sem ter nenhuma conexão com a possibilidade futura. E, de repente, hoje, nós olhamos para trás e vamos, poxa, aquele pessoal sabia o que estava fazendo, pelo menos o roteirista sabia o que estava escrevendo. E, assim, acontece em várias outras situações, várias outras obras de ficção. Quem já prestou atenção, por exemplo, num filme de 1968, que é 2001, Odisseia no Espaço, deve ter visto que algumas coisas que eram mostradas lá em 1968, geraram briga naquela época, porque as pessoas acharam tão absurdamente, absurdo, que falaram, esse filme é uma idiotice, isso é impossível, é muito distante. E várias dessas coisas, hoje, são corriqueiras. Aí, muitas vezes, se pergunta a relação da ficção com a ciência, inclusive, eu tenho um artigo sobre isso, será que a ciência, ela impulsiona a ficção? Será que as pessoas que escrevem ficção, elas vão buscar na ciência o que está sendo feito para poder criar suas obras de ficção? Ou será o contrário? Será a ficção que acaba incentivando os cientistas, e as pessoas começam a pesquisar maneiras de realizar aquilo que elas viram na ficção? Bom, um pouco de cada, creio eu, mas vamos falar um pouco mais sobre a questão do ciborgue. O homem de 6 milhões de dólares, então, é um organismo cibernético que incorpora componentes externos ao corpo para melhorar a sua condição de vida, condição física, com próteses e equipamentos que, hoje, podem ser adquiridos. Alguns deles, lógico, ainda caros, né? Porém, como tudo dentro da área de tecnologia, tendo o seu preço reduzido e o acesso a isso sendo cada vez mais fácil. A singularidade é um termo que eu vou explicar para vocês hoje, e ele tem a ver com ciência, com tecnologia, com saúde, com esporte, e com você, com você, comigo, com gente, com pessoas. E a singularidade é um termo que não foi criado pelo Ray Kurzweil, ele aproveitou esse termo, inclusive, da matemática, mas ele utilizou o conceito de singularidade para falar sobre algo que nós estamos caminhando para e, muitas vezes, sem perceber, caminhando para essa singularidade, sem nos darmos conta, sem percebermos. E ele teve essa visão, investiu, escreveu, criou documentários, tem filmes sobre singularidade. Existe uma universidade hoje, chamada Universidade de São Paulo, para vocês procurarem, vão encontrar rapidamente. Alguns de vocês já devem ter até pesquisado sobre isso, e é por isso que estão aqui, porque acharam o tema interessante. E o Ray Kurzweil, ele é um inventor, ele criou, por exemplo, uma das invenções mais conhecidas dele é o teclado Kurzweil, que é um sintetizador bastante utilizado por músicos profissionais, mas ele também é autor, é empreendedor, ele já fundou mais de 20 empresas diferentes, algumas delas ele vendeu, e é milionário por causa disso, por causa das suas invenções, das suas criações. E ele é um futurologo. Quando ele fala de singularidade, ele está fazendo algumas previsões. E algumas pessoas pensam já com preconceito, mas futurologia é um chute. E aí ele tenta, através de pesquisa, mostrar a probabilidade desse futuro que ele imagina acontecer. Então várias das informações que eu vou passar aqui para vocês foram coletadas por equipe de pesquisadores, trabalham com ele. que ele não se conforma de nós sermos como somos e que não podemos mudar o que somos fisicamente e até psicologicamente, mentalmente. Ou seja, ele acredita que é possível você hackear a si próprio, hackear o seu corpo para criar soluções melhores do que aquelas que vieram de fábrica. Afinal de contas, o hacker não faz isso? Procura achar soluções melhores para as coisas que ele não se conforma de que elas sejam como são? Então, algumas das ideias dele são ideias de hacker. Vamos hackear, vamos hackear a memória das pessoas para que elas consigam guardar mais informações. Vamos hackear o raciocínio para que elas consigam pensar melhor. Vamos hackear o corpo humano para que eu consiga fazer, sobreviver mais tempo, para que eu consiga ter mais habilidade, mais agilidade. Então essas são algumas ideias do Kurzweil. E essa definição de singularidade que ele tem num dos artigos dos livros dele é a definição que ele deu para a singularidade. É uma era em que nossa inteligência se tornará cada vez mais não biológica e trilhões de vezes mais poderosa do que é hoje. O surgimento de uma nova civilização que vai nos permitir transcender novas limitações biológicas e ampliar a nossa criatividade. Então ele é um otimista, como todos podem ver. Eu também sou um otimista, por isso concordo com várias ideias dele. E tento muitas vezes ser consciente e não me deixar entusiasmar demais pelo meu otimismo. Então, logicamente, e grande parte das informações que eu vou passar para você aqui são informações científicas baseadas em pesquisas, logicamente que tem o viés do pesquisador que tem esse otimismo de acreditar realmente que essas coisas também possam acontecer. Bem, o Ray Kurzweil, ele é radical. Ele disse que em 2045 nós vamos ser imortais. Nós vamos chegar a um certo, a uma certa condição de hackear o nosso corpo, as nossas células, que nós não vamos mais precisar envelhecer e morrer. É uma ideia muito radical, polêmica. E, na verdade, eu não concordo com ele nesse ponto. Porque eu não acho que seja em 2045. Eu acho que pode acontecer um pouco antes, um pouco depois. Talvez não vá ser nesse ano de 2045. Mas ele, para chegar a essa conclusão, ele utilizou diversos tipos de pesquisas, diversos tipos de considerações sobre o avanço da ciência. Um outro pesquisador que trata bastante do assunto de organismos cibernéticos e ciborgues é o Kevin Warwick. Ele é professor da Universidade de Reading, na Inglaterra. E ele foi o primeiro cara que, lá nos anos 90, inseriu um chip dentro da própria pele para chegar a... para descobrir como era um chip realmente, né? Na época, era um chip burro. Era uma etiqueta RFID, lá nos anos 90, era o começo, né? Das etiquetas RFID. E a ideia é que ele se conectasse através daquela etiqueta com o prédio onde ele trabalhava, onde ele pesquisava, para que o prédio passasse a interagir com ele, como se ele fizesse parte do sistema de computador que controlava o prédio. Então ele passava, as portas se abriam, dava um bom dia para ele. E ele falou que depois que ele tirou esse chip, ele ficou com o chip durante alguns meses, ele fez uma cirurgia mesmo para implantar o chip, e ele disse que depois que ele tirou o chip, ele ficou com síndrome de abstinência, porque ele não estava mais conectado ao sistema, ao computador. E ele estuda essa relação nossa, a relação pessoa-máquina, e trata muito, em um dos livros dele, é o Ice Cyborg, que é um livro bastante interessante, que trata dessas questões, inclusive do impacto, possível impacto negativo das tecnologias, o possível impacto danoso desse avanço, desse tipo de tecnologia para a nossa sociedade. Bom, existe no Brasil um pesquisador que provavelmente vocês já viram, na televisão, ele agora virou um pesquisador pop, porque ele está participando de um projeto grande sobre o qual nós vamos falar mais adiante, mas o Miguel Nicoleles é um pesquisador brasileiro, trabalha na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, mas tem um centro de pesquisa aqui no Brasil também, e atualmente trabalha num grande projeto chamado Walk Again, que pretende dar movimentos novamente a pessoas paraplégicas, essa é uma das pesquisas dele, e o mais interessante não é simplesmente criar um exoesqueleto, que é isso, esse exoesqueleto que atado às pernas e ao tronco de uma pessoa permita que ela ande, mas o mais interessante é a conexão desse exoesqueleto ao cérebro de quem precisa utilizar para que a pessoa não precise usar um joystick ou um mouse ou um teclado para poder dar as ordens para que o exoesqueleto se movimente. Então a partir de impulsos cerebrais captados diretamente do cérebro é possível fazer com que o exoesqueleto, que é um robô, se movimente de acordo com o desejo do seu usuário. Então essa é uma pesquisa bastante importante, interessante para essa área de ciborgues, a área que nós estamos falando, inclusive dentro do conceito de singularidade, porque é extremar aquela ideia de implantar um chip debaixo da pele simplesmente para você se conectar a um sistema através de uma etiqueta RFID, mas passa então a você conectar o seu cérebro a um outro dispositivo, a um equipamento que contém software, hardware, ou seja, equipamento robótico sobre que nós vamos falar um pouco mais adiante. Bem, existem algumas áreas essenciais que precisam evoluir para que a gente chegue à singularidade proposta pelo Kurzweil. A genética, por exemplo, engenharia genética, biotecnologia, a nanotecnologia por causa dos nanocomputadores, nanomedicina e a robótica, obviamente, com a questão da computação, inteligência artificial e etc. Essas áreas, a gente tem visto evoluções constantes, você abrir qualquer revista científica ou mesmo programas de televisão que às vezes não são programas científicos mas programas normais como o Fantástico, você vai ver uma série de matérias sobre os avanços dessas áreas e algumas delas bastante surpreendentes. Então elas estão evoluindo para se chegar a essa singularidade. Será que elas estão evoluindo em uma velocidade suficiente? Nós vamos ver mais adiante. Bom, a área de genética, por exemplo, aqui o custo de sequenciamento do DNA ele vem caindo desde os anos 70 até 2010 de uma maneira bastante significativa e logicamente algo que o custo vai se reduzindo e você vai conseguindo realizar. Mais pessoas conseguem fazer, mais resultados mais rápidos você consegue obter, então essa é uma área que tem tido uma evolução bastante grande, o sequenciamento de DNA. O custo reduzindo, você aumenta a possibilidade de fazer isso melhor. também o crescimento da quantidade de dados gerado por esse sequenciamento de DNA. Os números aqui não são importantes, o mais importante é a gente compreender a orientação da linha. Se ela está crescendo, diminuindo, vai estar falando aqui hoje quando eu apresentar esses gráficos para vocês. então a quantidade de dados gerada a partir do sequenciamento de DNA tem crescido dos anos 80 até 2010 também de maneira constante e logicamente com tendência de isso aumentar rapidamente. Isso tudo são necessidades que nós temos para conhecer o nosso próprio organismo para poder conectar, ou seja, nós falamos aqui no começo sobre hackear o nosso organismo, para poder hackear você precisa conhecer e, bom, para conhecer e hackear então nós temos que sequenciar o DNA que é o código, o nosso código mais primário e sobre o qual você vai ter que agir para poder fazer qualquer modificação, qualquer hack do seu organismo você vai ter que descobrir como ele funciona e para isso sequenciamento de DNA é fundamental. Nós podemos então nos hackear? Bom, a pergunta não é só minha e a tentativa as pesquisas elas estão caminhando nessa direção para que nós possamos nos hackear primeiro conhecer para depois tentar modificar alguma coisa. É festa? Bom, aqui sobre nanotecnologia veja bem como é que está acontecendo a redução do tamanho dos dispositivos mecânicos que estão ou que são classificados dentro dessa área chamada nanotecnologia. Então, desde 1965 até 2005 é o último dado vocês veem que isso aqui é um gráfico logarítmico. Então, nós vamos entender depois, daqui a pouco nós vamos falar sobre esses gráficos esses crescimentos e decréscimos eles não são apenas incrementais no sentido de progressão aritmética que você tem um fator constante de crescimento e isso é uma das questões importantes que podem justificar essa ideia da singularidade. Nós vamos chegar lá. Aqui é um exemplo de um nano engine uma pequena máquina que poderia ser feita cada uma dessas bolinhas é um átomo lógico isso tem se caminhado no sentido de se produzir isso a princípio até o momento não se tem ainda utilidade prática para grande parte dessas pesquisas mas elas vão caminhando na direção de nós conseguirmos realmente construir coisas que sejam úteis utilizando tecnologia ou nanotecnologia aqui um outro exemplo mais complexo com cerca de 14 mil átomos você pode criar uma engrenagem e essas engrenagens podem em última análise se transformar em equipamentos peças partes que realmente possam ser utilizadas para pulou um vídeo aqui para criar coisas que sejam mais complexas vamos ver se abre o vídeo abriu esse é um vídeo teórico ele mostra como seria por exemplo uma um equipamento o vídeo está aparecendo mas a imagem agora foi seria por exemplo você criar um glóbulo vermelho através de nanotecnologia e ele poder caminhar na corrente sanguínea fazendo as atividades de uma pessoa por exemplo que tenha alguma deficiência deficiência sanguínea dos seus glóbulos que não consiga produzir o que seja necessário então pesquisas teóricas algumas delas estão se caminhando para isso isso aqui são animações que não são não é imagem real mas existe muita gente séria pesquisando e trabalhando sobre isso e tem alguns resultados que se vocês quiserem conhecer melhor pesquisar melhor vão encontrar alguns resultados ainda na área de ciência básica existe uma diferença de ciência básica e ciência aplicada bem rapidamente a ciência básica muitas vezes é feita sem saber no que ela será aplicada em que ela vai se transformar em matéria de produto e resultado então isso a nanotecnologia nanorobótica ela é uma tentativa de pegar o conhecimento científico básico que já foi criado e aplicar isso e transformar em ciência aplicada ou seja em tecnologia e produtos bem a robótica a robótica é uma área que já é conhecida de todo mundo afinal de contas o robô surgiu lá na indústria primeiro na ficção mas depois o robô chegou na realidade na indústria como por exemplo em robôs que trabalham fazendo solda pinturas corte coisas que podem ser perigosas por exemplo para o ser humano ou que o ser humano não seja preciso o suficiente ou que não possa fazer ou que seja muito chato você repetir diversas vezes uma determinada ação você pode colocar um robô que é usado na indústria há décadas então a robótica ela é bastante conhecida e logicamente nós estamos aqui no palco de interesse da robótica imagino que todos vocês conhecem até muito mais do que eu sobre robótica mas quando você associa outras áreas do conhecimento a robótica como por exemplo quando você consegue aplicar nanotecnologia na robótica quando você consegue aplicar a inteligência artificial na robótica você pode conseguir resultados muito mais sofisticados e isso tem sido feito tem sido feito de maneira constante se você pegar qualquer congresso dentro da área de robótica hoje você vai encontrar lá nos artigos publicados a aplicação dessas outras áreas de inteligência artificial por exemplo dentro da robótica o Asimo da Honda todo mundo conhece eu coloquei essa imagem porque ela é é uma imagem que foi um dos momentos assim que a Honda ela trabalhou nesse robô durante muito tempo em segredo o dia que ela mostrou pela primeira vez o Asimo muita gente ficou de queixo caído porque ele é o robô biped mais conhecido a imagem do robô biped mais conhecido no mundo e é um humanoide então não só a robótica industrial ela passou a ser conhecida mas a robótica nesse sentido de robótica mais humanizada ou mais doméstica ela também ela leva o conhecimento da robótica para a casa das pessoas para a dona de casa para a criança e isso é um movimento importante até para as pessoas perderem o preconceito ou o receio sobre as altas tecnologias que é um algo que vai continuar acontecendo eu até vi uma agora não vou lembrar o nome do pesquisador mas um pesquisador que ele trabalha com a criação de robôs que tenham movimentos que sejam mais humanos movimentos que não assustem as pessoas que elas quando estiverem em contato com aquele robô elas não tenham aquela visão imediata de que aquilo é um robô mas que aquilo pode ser um ser humano e ele esse cara trabalhava na Pixar e ele fazia animação daquela lâmpadazinha que aparece na abertura dos filmes da Pixar e ele criou uma lâmpadazinha robótica que tem os movimentos semelhantes à lâmpada da abertura dos filmes da Pixar e aí aquela lâmpada ela se movimenta pelo menos nos desenhos com movimentos que são bem diferentes dos movimentos robóticos por exemplo do Asimo ou daqueles movimentos robóticos daqueles robôs industriais e isso vai ser necessário para você por exemplo implante uma prótese imagina um braço e que você consiga ter por exemplo movimentos nesse braço mecânico com dedos mãos que se movimentem de forma aparentemente humana e não aparentemente robótica até para aproximar as pessoas e quebrar o preconceito contra esse tipo de solução robótica alguns avanços nessa área também tem vindo principalmente dessa empresa Festo que é uma empresa alemã que cria determinados tipos de robôs tentando fazer uma imitação dos movimentos de animais então eles tem diversos animais que eles criaram como uma água viva tem vários tipos de robôs criados que tentam reproduzir o movimento movimentos naturais dos animais esse por exemplo é surpreendente porque não é um avião de controle remoto mas é um pássaro que realmente voa com o bater das asas e não com o conceito aerodinâmico do avião esse é um é um exemplo vou passar para o próximo que é também o da Festo que é uma libélula também dentro do mesmo conceito de se sejam semelhantes aos movimentos naturais os movimentos da natureza isso eu estou mostrando nesses vídeos grande parte deles vocês podem já ter visto mas a ideia é mostrar o quanto nós já caminhamos eu sei que alguns aqui não são da área não pesquisam não são da área de robótica e podem desconhecer ainda esses exemplos então esses produtos eles são reais eles não são modelos eles já estão sendo criados pelas empresas e isso mostra o quanto já se evoluiu em matéria de sofisticação na robótica tanto na área de mecânica quanto na área de controle de molde para se chegar a objetos que tenham esse nível de sofisticação então essa libélula é bastante interessante bom e aí uma das coisas interessantes também da robótica ela pode ser usada não só para reproduzir movimentos que a gente consegue fazer mas também ampliar nossa capacidade e fazer coisas melhor do que a gente consegue fazer esse por exemplo o robô é um robô que consegue jogar um celular para cima e apanhar no ar muitas pessoas aqui não conseguiriam fazer o que ele fez eu sei que muitos conseguem mas alguns não vão conseguir ele por exemplo consegue bater uma bolinha jogar uma bola de tênis dar um nó num barbante você imagina a complexidade a quantidade de variáveis e de movimentos imprevisíveis podem acontecer num barbante para você conseguir dar um nó em um barbante então isso está juntando aí nós estamos passando de uma robótica totalmente programável que é aquela robótica industrial com movimentos programados e previsíveis nós estamos passando para uma robótica muito mais sofisticada que utiliza sensores que capta de outros objetos ao seu redor para se reprogramar em tempo real e fazer com que por exemplo eu consiga a partir da posição de um barbante me movimentar os meus dedos para conseguir dar um nó num barbante isso para nós é algo bastante dar um nó no cadastro do sapato é algo trivial para todos nós ou quase todos nós mas é algo praticamente quase impossível de se pensar até um tempo atrás para um robô programável mas já é possível não é algo ainda não é algo mais que nós podemos pensar exclusivamente em ficção bom a robótica ela precisa assim como qualquer outro sistema dentro da área de computação você precisa de hardware de software de redes na maioria das vezes você vai ter robôs conectados a outros robôs ou a outros sistemas aos seus sensores e atuadores você precisa de dados e precisa de pessoas programar e criar essas soluções então o robô é um sistema de computação que envolve grande parte dele mecânica mas que envolve todas essas outras áreas e nós estamos evoluindo evoluindo muito rapidamente em todas elas e aí para dar um exemplo dessa evolução eu trouxe aqui uma propaganda da revista Info que saiu em 1990 e se não me engano é 98 97 isso aqui é um computador que na época era assim o computador top da época anunciado na revista Info está lá é um Pentium é um Pentium MMX é um Pentium MMX da Intel top que seria equivalente a um computador top hoje então você for numa loja comprar um computador top não é o top comprar um computador para usar lá para o seu pacote de aplicativos e vai utilizar um um sistema é vai usar internet né o padrão se você for comprar um computador desse hoje você gastaria aí dois mil e poucos reais né um bom computador como a gente não disse não é um computador para gamer tá cerca de dois mil reais você compraria um bom computador que seria equivalente naquela época a esse Pentium MMX anunciado lá no final dos anos 90 nós chegamos se você pegar o preço dele naquela época e atualizar ele custaria hoje doze mil setecentos e sessenta reais então isso dá para a gente perceber o quanto a tecnologia nesse ponto de PC né de desktop o quanto ela ficou acessível você tinha que gastar praticamente o preço de um carro usado para comprar um microcomputador para ter na sua casa tanto que naquele momento ainda nos anos 90 não eram muitas pessoas que tinham seu computador em casa a maioria eram empresas que compravam computadores então isso mostra um pouco dessa evolução do hardware aqui tem um outro vídeo que também mostra a questão do hardware esse é um jogo também lá não, esse não é tão antigo o Quake 3 não é dos anos 90 dois mil e pouco por aí alguém alguém que é mais viciado lembra de que quando é o Quake 3 quando? dois noventa e poucos bom então noventa e poucos mais ou menos daquela época e é um jogo que para aquela época você precisava de um computador daquele um Pentium MMX um computador top para rodar esse jogo e aqui nós temos esse mesmo jogo rodando num computador que nós vamos ver agora a pouco que vai ser mostrado aqui na frente do monitor que é um Raspberry Pi ligado a essa TV e o Raspberry Pi é é isso aqui para quem não conhece é essa plaquinha aqui só é isso aqui é um adaptador para ligar na placa de vídeo mas é um computador completo que tem praticamente a mesma capacidade daquele computador Pentium MMX lá do final dos anos 90 e esse Raspberry Pi ele pode ser encontrado hoje por 25 dólares no modelo mais básico modelo A então isso é um outro exemplo que não só o desktop vamos dizer assim que o desktop hoje praticamente está irrelevante as pessoas tanto que tem diminuído a venda e produção de desktops mas tem surgido outros tipos de equipamentos de computadores que estão substituindo e é possível hoje você ter a mesma capacidade de processamento mesma capacidade de memória de um computador que custava 12 mil reais há 15 anos atrás é possível você ter hoje por 25 dólares eu estou exagerando um pouco lógico ali tem gabinete fonte HD drive de CD e tal mas são coisas que a gente não precisa mais hoje você consegue ter as mesmas coisas rodar os mesmos programas e fazer as mesmas coisas sem toda aquela complexidade tanto complexidade em matéria de preço quanto complexidade mesmo de montagem de fabricação de hardware então o hardware tem evoluído bastante até que esse professor Simon Cox ele criou um supercomputador com 64 raspberry pies em um gabinete de lego que somando tudo ele gastou 4 mil dólares e consegue rodar a 70 gigaflops é a medida que se usa nessa área de supercomputação a quantidade de operações com ponto flutuante então são 70 gigaflops com 4 mil dólares há 10 anos atrás para você ter 70 gigaflops você precisava gastar alguns milhões de dólares num supercomputador Cray com uma tecnologia com arquitetura específica bem diferente de 64 raspberry pies montados num gabinete de lego isso é hackear lógico estamos hackeando a tecnologia teve um cara também que fez eu não trouxe aqui o exemplo mas que fez um supercomputador com 110 pentium ah pentium desculpa playstation 3 ele juntou 110 playstation 3 e montou desculpa ps2 foi 110 playstation 2 não foi o 3 não é porque como saiu o 4 já estou me confundindo ele pegou 110 playstation 2 e criou um supercomputador lógico ele não estava entre os supercomputadores mais velozes do mundo mas ele conseguiu criar algo que só poderia ser criado com muitos milhões de dólares e ele fez com um equipamento disponível barato no mercado pra que a gente precisa de supercomputador quando a gente fala nós estamos falando da evolução do hardware onde é que se encaixam os supercomputadores na área de medicina nas finanças se utiliza meteorologia em todas as engenharias em geral na área de games todo mundo quer ter um supercomputador só que eles são caros e raros só que isso tem mudado a gente viu dois exemplos de como o hardware tem reduzido o preço e se tornado mais acessível e com isso a supercomputação que é um conceito de supercomputador é algo que ele tem um tempo datado o supercomputador de 20 anos atrás hoje não é mais supercomputador o supercomputador de hoje não vai ser mais supercomputador daqui a 10 anos então é um conceito que se movimenta ao longo do tempo e esse conceito ele é importante ao longo do tempo principalmente para as áreas de pesquisa que estão lá no limite que a gente chama na fronteira do conhecimento da fronteira da ciência que são as áreas que estão por exemplo sequenciando o DNA o pessoal que está minerando o bitcoin ficar rico com a moeda nova bitcoin então tem essas áreas de ponta são as áreas que se beneficiam então com certeza a nanocomputação a engenharia genética a robótica elas estão se beneficiando e vão se beneficiar dos supercomputadores um supercomputador ficou muito famoso em 1997 foi o Deep Blue que foi criado pela IBM com o objetivo de ganhar do campeão mundial de xadrez na época o Gary Kasparov e realmente ganhou e até é interessante essa história porque uma das polêmicas do filme 2001 o Mundial no Espaço é que em 68 o Hall o computador ele ganhava uma partida de xadrez de um astronauta que estava dentro da nave e as pessoas acharam aquilo um absurdo eu falei assim nunca nunca um computador vai conseguir derrotar uma pessoa num jogo de xadrez não só derrotou uma pessoa derrotou o campeão mundial de xadrez mas isso era um supercomputador que a IBM gastou milhões e milhões para fabricar um supercomputador que ganhou do Gary Kasparov e foi guardado no museu porque ele só servia para isso mas posteriormente em 2006 houve um novo desafio entre aí não um supercomputador mas o Deep Fritz que é um software desafiando o então campeão do mundo de xadrez e novamente a máquina derrotou o homem mas agora não mais com um supercomputador mas com qualquer computador então a evolução do hardware a evolução da tecnologia do software do custo acessível faz com que aquilo que em 97 você precisava de milhões de dólares para poder resolver em 2006 você resolve com um computador de mil dois mil reais e que hoje você conseguiria resolver de repente com um Raspberry Pi de 25 dólares não sei quem sabe bom a IBM continua investindo em supercomputadores em 2011 ela promoveu uma disputa num jogo chamado de perguntas e respostas sobre qualquer assunto em que ela criou um supercomputador chamado Watson e ele desafiou os dois maiores vencedores desse jogo da televisão americana o Ken e o Brad e eles foram vencidos pelo Watson e aí você vai falar assim mas é fácil perguntas sobre qualquer assunto é só entrar no Google uma das restrições é que o Watson não podia consultar nenhuma informação que estivesse fora do seu banco de dados então não era possível fazer uma pesquisa no Google por exemplo ou em qualquer outra fonte de informação então as perguntas eram dadas e ele tinha que trabalhar com o banco de dados que ele possuía e responder essas perguntas que eram desconhecidas até então até o momento então a IBM continuou avançando com a supercomputação e hoje o Watson não só é usado para ganhar o Jopper mas ele é usado em outras áreas da ciência em outras áreas da medicina principalmente em solução em diagnóstico em coisas muito mais complexas e importantes do que ganhar um jogo na verdade o jogo era só uma mídia para expor a capacidade da IBM de criar um supercomputador bom a área de inteligência artificial ela também tem evoluído ela é necessária para que nós cheguemos a singularidade e ela tem também evoluído bastante e ela é limitada a determinados ramos por exemplo a ampla inteligência artificial depende de maior capacidade e menor custo quando eu falo aqui ampla inteligência é que por exemplo muitas vezes você vê lá um Deep Blue lá do Gery Kasparov e fala assim ah essa máquina é inteligente aquela máquina era inteligente para jogar chadrez era a única inteligência que ela tinha então na verdade ela não é inteligente ela tinha uma capacidade única específica de ter uma habilidade aliás essa habilidade chamada de força bruta porque ela ia testando todas as possibilidades de movimento de peça até achar que ela tinha menos probabilidade de perder então não tinha assim tanta inteligência nessa máquina então quando falo em inteligência ampla é aquela inteligência é aquela inteligência inteligência de capacidades não é inteligência da Siri do iPhone que é capaz de compreender sua voz e buscar uma resposta para sua pergunta mas ela só faz isso é uma inteligência que consegue lidar com o inesperado com o não programado com as reprogramações que são características da lógica fuzzy das redes neurais dos sistemas especialistas ou seja ampla inteligência artificial que abranja e que possa ser aplicada numa diversidade muito maior de problemas e soluções agora ela exige ela depende de maior capacidade e de reduzir ainda o custo dessas tecnologias e isso vem acontecendo esses supercomputadores por exemplo o Watson utiliza inteligência artificial o Watson ainda é um recurso muito caro e muito raro para a maioria dos mortais mas isso vem acontecendo com cada vez mais pessoas criando hackeando para criar supercomputadores para poder testar seus sistemas de inteligência artificial para poder implantar nos seus sistemas de robótica e isso é algo que nós temos visto acontecer e que é por isso que muitas vezes realizam eventos como esse para incentivar mais pessoas a se interessarem e a criarem soluções e a aplicarem conhecimento porque a tecnologia está disponível mas precisa lembra um esquema que eu mostrei agora há pouco no slide lá hardware software redes dados e pessoas então o hardware tem evoluído o software tem evoluído as redes obviamente nós temos aqui uma rede bastante veloz aqui nesse ambiente nesse momento dados a quantidade de dados que a gente tem e que tem acesso a eles é uma quantidade incrível impensável há poucos anos atrás mas as pessoas também elas tem que evoluir nas suas capacidades e também elas tem que se interessar por essas áreas para que elas progridam um cara que teve uma importância fundamental para a área de computação em geral e também para a inteligência artificial é o inglês Alan Turing que ele dizia que nós nunca conseguiríamos observar a consciência hipotética de uma máquina então a melhor maneira de medir a sensibilidade artificial seria ver se um robô consegue enganar as pessoas e fazer crer que ele é humano e ele propôs então o que é chamado e conhecido até hoje como teste de Turing que é um teste para você descobrir se um computador ou se uma máquina conseguiu chegar a um nível de inteligência que ele consiga enganar as pessoas e que você não consiga distinguir um computador de uma pessoa esse teste foi proposto lá nos anos 50 em 1950 em que um computador poderia se fazer passar por um humano em um diálogo até hoje nenhuma inteligência artificial passou pelo teste do Alan Turing apesar de toda evolução que nós tivemos até hoje de hardware de software nenhum existe um prêmio para isso em dinheiro para alguém conseguir criar um sistema e consiga passar no teste de Turing até hoje não foi ganho esse prêmio e o Kurzweil ele estima que isso vai ocorrer em 2029 porque em 2029 é o ano da singularidade é o ano em que ele prevê que será impossível você distinguir o humano do não humano em todos os sentidos sentidos físicos e nos sentidos de inteligência de intelecto também nós temos alguns alguns dados que tem mostrado esse caminho que tem mostrado o andamento para a gente chegar até 2029 com essa ideia da singularidade uma delas que provavelmente todo mundo já fez algum curso de informática aqui qualquer deles já ouviu falar na lei de Moore do Gordon Moore que é um dos fundadores da Intel e que em 1965 ele escreveu um artigo para uma revista dizendo que a capacidade dos chips a capacidade dos transistros nos chips ela iria subir aumentar em 100% pelo mesmo custo a cada período de 18 meses ou seja os computadores dobram sua capacidade a cada um ano e meio com o mesmo custo de um ano e meio atrás isso simplesmente vem acontecendo desde 1965 às vezes um pouco mais rápido às vezes um pouco mais lento mas não é exatamente um ano e meio mas isso vem acontecendo consistentemente desde 1965 e aqui uma informação interessante e importante que isso é um aumento exponencial é um aumento logarítmico nós não temos um aumento que é constante ou de um acréscimo é diferente você fazer 2 mais 2 de você fazer 2 vezes 2 se você fizer 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 você vai ter um fatorial todo mundo já estudou na matemática lá ou mesmo a questão da progressão geométrica nós estamos falando aqui de uma progressão geométrica a capacidade o número de transistores num chip desde 1971 até 2010 e aqui passando por diversos modelos aqui principalmente por processadores da Intel lógico que os outros processadores os outros concorrentes também acompanham essa velocidade mas ele vem subindo de 10 elevado a terceira até 10 elevado obrigado até 10 elevado a nona potência lá com o zion com o dual core o etanium lá em 2005 e quando a gente colocar essa progressão ela continua crescendo então a quantidade de transistores num chip ela determina a capacidade de um computador a capacidade de um processador processar o preço médio de um transistor ao longo do tempo desde 1968 até 2008 e a gente também vê isso numa plotagem logarítmica o preço vem caindo assustadoramente o número de milhões de instruções por segundo realizadas por um processador vem crescendo de 71 até 2010 também numa curva exponencial um crescimento exponencial aqui de 0,01 até 100 milhões ou aqui 1 bilhão de milhões de instruções por segundo ou seja 1 trilhão de instruções por segundo em um processador aqui uma evolução do crescimento exponencial da computação ao longo dos 110 10 últimos anos pegando lá em 1900 onde não existia capacidade de processamento nenhuma os cartões perfurados ou seja nenhuma não a capacidade era mecânica máquinas mecânicas movidas 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 da manivela até atualmente aqui 2010 com a capacidade dos chips dos processadores essa é a nossa capacidade de computar capacidade de fazer cálculos que vem evoluindo com cada vez ferramentas mais rápidas e mais sofisticadas aqui o poder dos supercomputadores desde os anos 90 até esse momento com aqui Blue Gene Road Runner são atualmente alguns dos supercomputadores mais rápidos do mundo tem um site chamado Top 500 que de 3 a 3 meses mede a velocidade existe uma disputa tem uma concorrência entre os principais supercomputadores do mundo e eles vêm crescendo essa disputa é boa faz com que ela continue a capacidade dos supercomputadores continue evoluindo então esse crescimento também é um crescimento exponencial e aqui só para mostrar para vocês a diferença entre um crescimento linear e um crescimento exponencial algo que cresce linearmente está aqui na linha vermelha mostrando o crescimento linear ou seja existe uma constante de crescimento quando a gente fala de crescimento exponencial e a linha amarela existe um momento aqui chamada de joelho da curva em que as coisas tornam-se estupendamente rápidas isso a gente vai ver num vídeo mostrando a comparação entre o crescimento exponencial e o crescimento linear nesse vídeo mostra uma bolinha de ping pong caindo dentro de uma caixa com 200 e poucas ratoeiras e mostra o tempo que leva para estourar ou seja disparar todas as 240 ratoeiras dentro daquela caixa vou mostrar agora em slow motion atenção o primeiro movimento é uma bolinha caindo em uma ratoeira essa bolinha da primeira ratoeira ela salta e cai em outras duas três olha lá um movimento que é exponencial ou seja é um estouro quando acontece aquele momento que é o momento daquela o joelho da curva tinha aqui uma uma curva mostrando aquele momento a partir daquele momento é praticamente instantâneo você não consegue mais acompanhar visualmente quantas ratoeiras estão estourando naquele momento porque o crescimento é exponencial e isso é um fenômeno que a gente tem observado em várias áreas da computação da robótica da inteligência artificial da capacidade dos processadores da velocidade das redes da quantidade de memória do custo de armazenamento de dados tudo relacionado a área de tecnologia da informação tem apresentado crescimento crescimento de capacidade e redução de custo com características exponenciais esse é um dos motivos pelos quais o Ray Kurzweil fala sobre a singularidade lá em 2029 é um momento que você não vai conseguir mais o que é tecnologia e o que é humano porque a tecnologia ela está nesse momento nessa joelho da curva em que vem crescendo rapidamente mas a partir de um determinado momento esse crescimento vai ser mais veloz e violento do que ele está sendo no momento e isso é possível de nós realmente chegarmos ao ponto de não saber mas isso é tecnologia ou não é ou ela deixar de ser perceptível ela está tão integrada ao nosso dia a dia as nossas coisas a nossa vida que você simplesmente deixa de compreender ou de prestar atenção naquilo como tecnologia eu faço até uma comparação interessante hoje a gente briga muito você vê as pessoas sentam às vezes no bar e ficam discutindo quantos megabits por segundo você tem na tua casa você assina qual serviço você usa DSL ou cabo ou fibra você usa o Wi-Fi e as pessoas ficam discutindo aí eu tenho 10 megabits eu tenho 2 coitado de mim só tenho 1 megabits por segundo isso é uma preocupação das pessoas hoje você só vira alguém discutindo qual é a quantidade de água que entra na caixa d'água da sua casa qual é o diâmetro do cano que leva a água pra caixa d'água da tua casa acho que nem o bombeiro mecânico o encanador não está preocupado com isso porque são coisas que são tão naturais a gente ter água encanada dentro da nossa casa chegando e atendendo as nossas necessidades que você sabe até que tem uma conta que você paga por mês lá mas isso não é uma preocupação pra você chegar no bar e ficar discutindo com as pessoas esse mês a água lá em casa veio tantos reais eu estou precisando aumentar o cano que chega a água na minha casa porque a água o chuveiro está muito fraquinho a gente não pensa nisso porque a água passou a fazer parte tão naturalmente do nosso dia a dia que a tecnologia vai como redes por exemplo computadores ela vai passar a ter essa característica natural na nossa vida isso é um exemplo desse caminho que a gente está indo pra singularidade onde a tecnologia deixa de ter uma relevância ou uma preocupação e passa a ser uma commodity ela está lá a hora que você precisa ela está lá você não precisa se preocupar quanto vai custar onde eu vou comprar como é que ela é ela simplesmente você precisa e ela está lá está lá em todos os lugares aqui a quantidade de bits por dólar em memória RAM se você pegar a quantidade de dinheiro e a quantidade de bits que você consegue ter em uma memória RAM então o crescimento também exponencial aqui a velocidade do clock dos microprocessadores também ao longo do tempo desde 75 até 2010 2015 por aqui o clock que é algo que tem dado uma reduzida aqui mas por causa do fenômeno dos múltiplos cores até o momento era muito importante você aumentar o clock eu preciso ter mais gigahertz mais gigahertz depois o que aconteceu foi que agora eu não preciso ter mais gigahertz eu posso ter 2 cores 4 cores 8 cores com a quantidade o mesmo clock então isso é um por isso até houve uma redução senão a gente estaria hoje lá com chip de 100 gigahertz lá na nossa máquina e resfriamento por nitrogênio líquido para não pegar fogo na minha mesa mas é possível você aumentar a capacidade com a quantidade de núcleos o custo do microprocessador por ciclo de transistor por cada transistor cada ciclo que é executado ou seja os hertz em cada transistor e isso dado pelo custo do seu microprocessador também o custo reduzindo de maneira exponencial o custo de manufatura ou de fabricação dos transistores e aí várias famílias de transistores de diversos tamanhos diferentes que vem vindo desde também anos 90 até 2010 reduzindo a tecnologia de manufatura desses transistores o número de bits por dólar no armazenamento magnético ou seja nos HDs também isso a gente tem percebido rapidamente o custo dos HDs vem caindo 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 e agora ainda com tecnologia SSD que ainda não cai na mesma velocidade mas vai cair que é uma tecnologia de armazenamento muito mais rápida mas vem caindo ao longo do tempo de maneira consistente desde 1950 e aí é o número de bits por dólar o custo vem caindo então a quantidade de bits que você consegue armazenar com a mesma quantidade de dólares ela vai subindo então até 2010 a gente vê aí um crescimento contínuo a relação entre preço e performance de serviços de dispositivos de Wi-Fi de wireless o custo a performance dos dispositivos sem fio com o crescimento desde aqui dos anos 90 até 2004 também num crescimento exponencial vocês viram que todos os gráficos que eu passei até aqui agora todos são gráficos com crescimento exponencial o tráfego de dados na internet nos Estados Unidos desde 1990 até 2008 isso não é nenhuma surpresa a quantidade de dados com a quantidade de usuários a quantidade de dados aumenta o uso da multimídia então a quantidade de dados aumenta deixa eu beber uma água deixa eu beber deixa eu colocar um saquinho de chá aqui ele vira fica pronto na hora instantâneo chá instantâneo é bom então o tráfego de dados não é novidade ele vem crescendo e a gente percebe isso até pela quantidade de dados que a gente tem no nosso computador e a gente percebe o tráfego o quanto tem aumentado a quantidade de séries de filmes e músicas que você tem baixado lá para assistir imagina que não é só você que está fazendo isso muita gente está tendo esse comportamento que você não tinha cinco anos atrás você está tendo agora e muita gente também está tendo e isso gera um aumento exponencial no tráfego de dados em velocidade dos backbones de internet de banda em bits por segundo também no crescimento desde 65 até 2010 também um crescimento exponencial e o número de servidores de internet o crescimento também de 80 até 2005 obviamente quanto mais usuários mais dados mais servidores mais hosts que você precisa para atender a demanda aqui o número de inter... desculpa aqui esse é um crescimento logarítmico e aqui um crescimento linear estão mostrando aquela questão do joelho há um joelho aqui um momento que há um crescimento ele chega em um determinado momento em que o comportamento da curva muda radicalmente e aí é o que está acontecendo hoje com o número de servidores na internet esse gráfico ele é bastante complexo não vai dar para ler muitos detalhes mas até para quem está no fundo não vai enxergar mas é interessante mas para a gente ter uma ideia a capacidade comparando a nossa capacidade de intelecto com animais ou insetos a capacidade dos computadores evoluindo ao longo do tempo comparado por exemplo no começo os computadores conseguiam simplesmente substituir o cálculo manual aquilo que você fazia com a caneta e papel o computador passou a fazer lá nos anos 40 o primeiro computador depois os computadores começaram a ter capacidade teórica de processamento equivalente às bactérias depois aos vermes mas nesse momento aqui 2000 nós temos computadores com capacidade de processamento semelhante a insetos insetos como a aranha e a próxima aqui de um lagarto e nós vamos chegar muito próximo aos mamíferos aos ratos e macacos e ao ser humano nesse caminho se nós continuarmos com essa progressão então na verdade o gráfico é mais para mostrar para onde nós estamos indo a capacidade dos computadores vem andando cada um desses pontinhos vermelhos é um marco é um computador que foi relevante no avanço da computação então essas bolinhas elas tem seguido um caminho uma hora ela vai chegar aqui em cima e nós vamos realmente ter um computador que vai dar o passo que vai chegar equivalente a capacidade humana a capacidade de intelecto humano bom como resultados dessa evolução nós temos um monte de coisas que a gente não percebe muitas vezes que elas são o resultado dessa evolução porque elas são começam a integrar o nosso dia a dia como por exemplo os smartphones aplicações para tudo você tem app para tudo hoje você tem smartphone que está na mão de todo mundo o Brasil chegou esse ano 2013 fechou o ano com 50% dos telefones celulares fabricados eram smartphones ou seja era possível você instalar um aplicativo tem um sistema operacional quer dizer não é mais feature phone como os telefones antigos isso não quer dizer que metade dos celulares são smartphones metade dos celulares vendidos mas isso em 2, 3 anos que a maioria das pessoas não fica mais do que 2, 3 anos com um celular se hoje nós estamos com a metade deles sendo vendidos daqui a 2, 3 anos nós vamos ter a metade dos celulares existentes vão ser smartphones e eles fazem coisas fantásticas que a gente não se dá conta a gente olha para um celular hoje e usa um aplicativo que se você mostrar se você pudesse viajar no tempo e voltar só 10 anos só 10 anos e mostrar esse seu celular com seus aplicativos para uma pessoa de 10 anos atrás as pessoas iam falar que você veio de outro mundo a gente não se dá conta disso porque a gente está vivendo junto com a evolução com a evolução a gente acaba sendo isso acaba integrando como eu disse o nosso dia a dia a gente não nota mas nós temos hoje tecnologia para fazer coisas que eram inacessíveis completamente e a gente poderia ser chamado de louco se a gente falasse por exemplo que ia construir um computador ou ia construir um drone construir lá um robô usando por exemplo um arduino com a capacidade que ele tem de processamento então essas tecnologias elas vão aproximando as pessoas da ciência a ciência vai tomando o seu lugar dentro do pensamento das pessoas porque a tecnologia passa a ser acessível e aí torna-se algo auto qual o nome eu poderia dizer auto impulsionável vamos dizer assim chega um momento em que as próprias pessoas buscando resolver os seus problemas pessoais quando elas têm acesso à tecnologia elas começam a impulsionar umas às outras muitas vezes num trabalho em rede de troca de conhecimento e o movimento passa a ser auto impulsionado e não para mais você não precisa ter o estado o governo colocando dinheiro vamos investir nos laboratórios para se ter pesquisa para se ter resultados urgentes não você encontra pessoas bem intencionadas se reunindo como a gente está vendo ali 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 que começam a partir dessa tecnologia acessível para ela encontrar formas de achar resultados que são bons para ela para o outro para as empresas para os negócios o que quer que seja então esses são alguns resultados dessa evolução exponencial que nós estamos vendo até agora nós vamos ver alguns exemplos o Arduino que eu citei agora a Intel tem o Galileu e a gente tem outras opções de robótica acessível que pode estar na mão das pessoas o Arduino por exemplo na versão mais básica custa a partir de 17 dólares e que você consegue a partir de um dispositivo desse ensinar uma pessoa os conceitos básicos de robótica e até criar coisas simples que um Arduino pode fazer uma coisa simples mas uma rede deles pode criar coisas bastante complexas e sofisticadas aí tem alguns exemplos em vídeo do uso do Arduino aqui todo mundo já deve ter visto no YouTube quem gosta de Arduino já procurou lá no YouTube já viu esse vídeo de um cubo de LEDs que é para impressionar os amigos você pode utilizar também em uma boate mas a maioria vai colocar isso lá na cabeceira da cama e chamar os amigos para ver mas não é só isso nós temos vários muito mais relevantes para a tecnologia simples como essa eu posso utilizar Arduino por exemplo para criar uma mão robótica que funciona mimetizando o movimento de outra de uma luva e ali dentro os servomotores estão sendo controlados por Arduinos de 17 dólares que estão fazendo esse movimento então a gente volta um pouco lá naquela questão do homem de 6 milhões de dólares que lá em 1970 era algo que só se conseguia pensar em termos de milhões de dólares e hoje a gente consegue pensar em soluções é lógico não no nível da ficção mas no nível real de baixo custo e acessível às pessoas e acessível a quem quer hackear ou hackear o organismo humano criar uma solução que substitua ou que melhore aqui tem Arduino também só para mostrar pode ser que algumas pessoas não conheçam não saibam a capacidade que você pode ter com um dispositivo que você pensa assim é tão barato tão simples será que isso é útil será que dá para fazer coisas interessantes e aí um exemplo do uso de Arduino nos quadricópteros que estão sendo lógico controlados por um computador central que determina a posição de cada um deles a partir de uma câmera identifica onde cada um deles está e aí passa os comandos para movimentação então além de fazer coisas como um abajur de LED que dependem muito mais da nossa criatividade da nossa capacidade de reunir pessoas reunir ideias de hackear a tecnologia que está aí posta disponível para a gente e criar coisas mais interessantes do que aquelas que foram pensadas inicialmente alguns avanços como o computador de papel que ele está em protótipo mas hoje a gente vai vai ver daqui a pouco isso aqui é um computador simples porém completo com 8 centímetros que poderia ele tem a espessura de uma de um papel cartão mas a gente pode até avançar um pouco mais agora na CES a Intel anunciou o Edison que é o sistema no chip system on a chip que é um computador completo estão vendo que ele tem o formato de um SD card e não tem só o formato mas tem o tamanho de um SD card um cartão de memória então ele pode ser inclusive inserido num slot SD de uma câmera fotográfica ou de qualquer outro dispositivo que aceite um SD card a diferença é que aqui você tem CPU memória RAM Wi-Fi Bluetooth tudo nesse chip nessa cápsula que inclui um processador um novo processador da Intel é um Quark e o interessante é que ele é arquitetura X86 então a diferença é que aqui você pode rodar Linux eventualmente pode rodar DOS Windows porque você tem uma arquitetura compatível com uma arquitetura que está em 99% dos microcomputadores desktops notebooks laptops do mundo então a Intel partiu para essa área de computadores vestíveis porque isso pode ser costurado na tua roupa e você tem um computador aqui na etiqueta ele é praticamente o tamanho de uma etiqueta da sua camiseta então você pode ter um na etiqueta da sua camiseta com outro na sua calça outro na etiqueta do seu tênis eles podem conversar entre si via Wi-Fi e trocar Bluetooth e trocar informações entre eles e o seu smartphone e o seu tablet e aí dali enviar informações para eventualmente um outro servidor onde você tem informações de várias pessoas que vão ser combinadas recombinadas comparadas e vão trazer análises para você sobre sua saúde sobre a sua condição física sobre a sua prática de esportes e sobre a sua vida está aí o Edson na mão para a gente ter ideia do tamanho tamanho e formato de um SD card e a Intel já lançou inclusive uma loja de aplicativos para quem tiver interesse já com as especificações do chip e uma loja de aplicativos e lançou prêmios de 1,3 milhões de dólares para quem desenvolver os melhores aplicativos porque faz parte quando você lança uma nova tecnologia você precisa que pessoas criem coisas interessantes para ela e essa tecnologia então já foi proposta agora para ser lançada em julho ela foi lançada ela foi anunciada na Computer Consumer Electronics Show em Las Vegas e para ser lançada em junho como produto final a Intel não fala de valores mas estima-se que ele chegará ao mercado por volta de 60 dólares aqui no Brasil uns mil reais mais ou menos dentro da política de impostos que a gente conhece 60 dólares lá mil reais aqui está bom bom quais são as expectativas então dessa evolução nós vimos aqui alguns exemplos que não são projetos futuros são produtos então os computadores eles já estão menores muito menores mais móveis mais portáteis podem ser colocados em mais coisas e aí vem inclusive teve uma palestra aqui sobre a internet das coisas eu não sei se vocês assistiram eu infelizmente não estava aqui gostaria de ter visto porque acredito muito que isso está muito próximo dos objetos todos estarem conectados à internet e isso com esses computadores desse tamanho desse preço será bastante plausível é bastante plausível que isso aconteça computadores mais baratos menos perceptíveis você não vai nem saber que ali tem um computador em produtos que você vai comprar no supermercado e neles vai ter um computador capaz de conectar e de trazer informações em tempo real realizar coisas que você não imagina mais vestíveis como o Google Glass por exemplo mais implantáveis e aí vem as pesquisas por exemplo como o do Miguel Nicolelis de implantes de chips não só sob a pele mas no cérebro e mais humanos será que os computadores estarão mais humanos com tudo isso com toda essa evolução bom a gente já vem usando próteses há muito tempo diversos tipos de próteses a gente usa prótese no dente todo mundo tem uma obturação obturação é uma prótese para substituir algo que seu dente não estava lá muito bom troca por algo melhor mais resistente no seu dente então você já usa a prótese a mais simples delas é uma obturação um bloco que você coloca na sua boca mas a gente utiliza a prótese como aparelho auditivo prótese de silicone para aumentar ou melhorar a aparência de partes do nosso corpo braços robóticos pernas robóticas pinos e parafusos de platina para substituir ossos e junções inclusive com polêmicas como por exemplo nas olimpíadas em que um corredor com uma prótese correu contra corredores sem prótese havia polêmica sobre a vantagem que ele poderia ter em relação a quem não tinha prótese então aí é um momento importante para a gente começar a questionar a singularidade a substituição de um membro para uma prótese ela não é mais só uma questão de substituir algo que você não tem por algo que seja quase tão bom mas substituir algo que você não tem por algo que seja melhor do que aquilo que você poderia ter naturalmente isso é hackear hackear a nossa própria estrutura a nossa própria existência e criar soluções físicas que são melhores do que aquelas que a gente já tem isso aqui é um marca passo desde os anos 50 tem gente usando um aparelho eletrônico dentro do peito que marca o batimento cardíaco da sua prótese se você não tivesse essa prótese as pessoas que tem o marca passo o coração delas pararia então isso não é uma novidade a gente tem utilizado vários tipos de prótese e se essas próteses começarem a adquirir essas características que a gente viu até agora que estão sendo evoluindo através da robótica da nanorobótica da inteligência artificial e se essas próteses se tornarem melhores do que o objeto original que elas estão substituindo é bom a gente começar a pensar sobre isso a gente tem produtos bastante comuns e conhecidos por aí como os óculos do Google o Google Glass que são vestíveis que ampliam não só a nossa capacidade por exemplo física como por exemplo substituir uma mão por uma mão robótica mas amplia a nossa capacidade de intelecto você com uma prótese vamos dizer assim como essa uma prótese externa você consegue ampliar não só a sua visão mas você consegue ampliar a sua memória você consegue ter informações em tempo real e vão aparecer por exemplo quando você encontrar com uma pessoa através de reconhecimento de face o Google Glass dizia para você quem é aquela pessoa antes de você dar um furo de falar nossa como é que é seu nome mesmo ampliar sua capacidade de memória opa ele nem avisou que estava acabando a bateria mas também já acabamos com a apresentação então essas essas evoluções todas elas estão caminhando para algo que o Ray Kurzweil chamou então de singularidade chamou de esse momento lá em 2029 em que você não conseguirá mais distinguir o que é tecnologia o que é prótese do que é natural do que nasceu com você você ser humano eu acho que até dá tempo para mostrar só para colocar uma musiquinha final porque tem um detalhe essa apresentação tem uma trilha sonora original criada por um aluno meu ex-aluno e compôs uma música para a gente né relacionada com as ideias né que a gente está falando aqui então não podemos deixar de botar a música aqui no final mas quando a gente então fala de singularidade nós estamos falando de uma de um conceito que o Ray Kurzweil estabeleceu uma data e como eu disse aqui para vocês desde o começo estabelecer uma data muitas vezes é mais uma questão de causar um impacto impressionar as pessoas né porque você dizer assim em algum momento no futuro isso vai acontecer é algo vago e que as pessoas vão falar assim ah tá vai acontecer mas e aí daí agora quando você coloca uma data as pessoas ficam falando assim ah vamos ver ele vai errar quando chegar lá eu vou falar para ele e aí você não falou que ia acontecer né então colocar uma data eu acho que é mais para causar esse impacto essa 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 disputa vamos dizer assim eu aposto com você que nós teremos isso em 2029 né e aí fazer com que as pessoas tenham essa desconfiança até né e que isso se torne um desafio né para a área da ciência e tecnologia como eu disse desde o começo o Ray Kurzweil ele não é o cara que está criando essas coisas todas ele estudou pesquisou fez uma série de análises né do que está acontecendo é e ele tem trabalhado né no sentido de divulgar as ideias dele colocou essa data né 2029 disse também como eu disse aqui no começo lá que em 2045 nós seremos imortais como eu disse também não sei eu acho que é colocar essas coisas para a gente pensar sobre elas são sempre é sempre uma boa prática para a gente pensar não só sobre como é que isso está acontecendo mas pensar no impacto impacto possivelmente positivo ou negativo disso né até para a gente poder vigiar o que está acontecendo e colocar as coisas no seu caminho é toda vez que a gente fala né sobre as tecnologias bastante avançadas muita gente para inclusive alguém um jornalista me ligou essa semana exatamente para falar sobre a palestra e falou assim mas não tem risco essa singularidade não existe um risco olha nenhuma tecnologia ela é neutra por si só porque ela é sempre uma ferramenta toda tecnologia é uma ferramenta usada pelo homem e assim como qualquer outra ferramenta ela não é neutra na sua naturalidade ela pode ser usada com um objetivo positivo ou negativo e quando eu falo da gente vigiar é que muitas vezes você vai encontrar pessoas querendo utilizar essas tecnologias de maneira não apropriada da melhor maneira possível então quando a gente fala sobre existe algum risco eu já estou respondendo a pergunta na verdade a gente sabe que existe e o que a gente tem trabalhado como pesquisador eu trabalho com pesquisas na área de inovação tem grupos de pesquisa junto comigo a gente trabalha sempre logicamente no sentido de investigar o que está sendo feito acompanhar e até realmente vigiar o que o que estão o que estamos fazendo e o que estão fazendo com todo esse avanço de tecnologia agora garantir que as coisas serão tranquilas serenas e que vai tudo ocorrer de maneira perfeita e as pessoas vão usar de maneira positiva e sempre buscando o bem isso ninguém pode garantir e a gente como qualquer outro objeto criado pelo homem qualquer outra tecnologia também passa por esse mesmo risco eu vou abrir aqui só o o slide final para a gente ouviu a musiquinha que foi chamada de singularidade para hélio e ray um minutinho só bom, não era bateria porque ele voltou a funcionar sem conectar na eletricidade bom área de baterias também é uma área que tem que evoluir muito as próteses você não pode inserir uma prótese por exemplo movida a bateria dentro do teu corpo e de 7 em 7 dias ter que tirar a prótese para recarregar na tomada e depois colocar de novo então essa é uma área apesar que já existe tecnologia já existe tecnologia para isso com os carregadores por indução que você não precisa conectar um conector você só de aproximar o carregador de um objeto você já consegue carregar a energia dele então isso poderia ser feito por exemplo através da pele sem nenhum problema bom, um marco significativo nessa evolução é o eu falei no começo que o Miguel Nicoleles é o pesquisador brasileiro que está mais avançado nessas pesquisas sobre a conexão do humano com os computadores com chips e ele propôs para a abertura da copa de 2014 daqui a 170 dias ele vai colocar uma pessoa paraplégica usando um exoesqueleto controlado pelo próprio cérebro vai dar o pontapé inicial na primeira partida da copa do mundo será? faltam 170 dias espero que ele consiga vai ser um marco importante no avanço de tudo isso que a gente falou aqui um marco importante no avanço da singularidade essa é a música de singularidade para a Helio e Ray e aí você está pronto? você está pronto para a singularidade? Música 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 Esse é o Rafael que compôs essa trilha sonora é... teve alguém que eu mostrei essa imagem final a pessoa falou mas o Schwarzenegger não é uma máquina eu falei você não assistiu Exterminador do Futuro 1, 2 e 3? você não sabe? Gente, obrigado pela atenção desculpa a falha no meio da apresentação estou disponível para perguntas da vontade Obrigado